E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E foi apanhar o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo quando eu tive que fazer, e quando o Zé Pombinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder. A sua amarenta que vai te fazer refém, sei que cê é bacão nos carinhão pra ti também, então respeita que história a gente também tem. Respeito é pra quem tem, eu abaixo a cabeça pra quem manda bem, mas tá ligado que o bagulho é no garranjo, eu só tromo quem é manda bem no ring, então só abaixo pra ver seu gancho. Ei, na verdade mano, não é gancho, na batida você se prepara, não é gancho que eu não gosto de vir atacar por baixo, se a Levin's que rima é direto, soco na cara. Tudo bem, eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo, então melhor subir um degrau, porque eu vou te mostrar que eu faço frio, não tem como chegar, eu tô no top, eu desci pra saber cair. Tudo bem, aqui na disciplina, não tem problema mano, que na batida ensina, sabe porque na disciplina eu vou descer aos três degraus, pra chegar aqui no nível da sua rima. Tá vendo, por isso que você tá se atrasando, você quer ser igual eu e tá se rebaixando, faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorar. Não adianta esse peso nas minhas costas você jogar, eu sei como é que é parceiro, eu não posso parar, e sei bem que a okra e quem usa é os militar, mas nós não liga pra isso, nós nunca fica pra trás, nós troca tiro na guerra, mas corre atrás da paz. E se o bagulho é louco, eu tô é buscando mais, se o malandro fica a chave, ele não liga pra quem faz. Mas é facinho se roncar quando tá no microfone, falar da marca que nós usa, do que nós consome, mas você tá de Nike, então seja sujeito homem, quem fez o seu boné foi o menorzinho sentindo fome. Por isso uma vida eu tenho aqui pra dizer, eu tô usando o Nike menor, eu represento você, que com a minha rima te inspira e você vai ter o que comer. Aê parceiro, sem maldade eu sou rua, antes de encher a mesa dos outros, você tenta encher a sua. Eu tô falando isso que minha mesa eu tô enchendo, até porque eu trago rima, é alimento na batida, e se eu encher a minha sua, minha missão já foi cumprida. Aê! Você tá enchendo com o que alimento, se eu tô sovendo jogando palavra ao vento, falar que encher não é encher, eu tô na praça, você tá enchendo a sua mesa mesmo de falácia. Não é de falácia, uma parada, você até rimou bem, mas aqui, você deu uma raminhada, você falou fita errada, até deu uma travada, se o rap não te alimenta, eu não posso fazer nada. E alimenta quem? Aê parceiro, cê sabe que nóis vai além, o rap é bom, mas tá ligado que eu tô na briga, eu quero dinheiro fruta, a folhinha não enche barriga. Eu sei, a folhinha não enche barriga. Eu nem esquizo agora, já tá porra, vai as vozes. Aê, aê, aê. Pestou, 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 pestou. Desafiou, mas não é verdade e vem desafio na proposta, a verdade é que você é um bosta, o desafio eu aceitei, na moral. Desafiou, agora vai levar o pau. Tem que tá vendo se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo, é verdade, eu desafio, aceito minha ira. A verdade é que o Mikezinho só fala mentira. Eu não falo mentira, irmão, as palavras é uma bloca que atira. Na moral, aqui você não é MC, não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Aê, 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 aê. Você vai perder pra mim, sim, porque só conta mentira. Falou que o verso é uma bloca que atira, é uma bloca que atira e que tem bala no pente. Que é jogada em mãos erradas e mata gente que inocente. Mata gente que inocente, eu chego no bolo agora que é inteligente. Isso é rima e não é apelo, fala muito de pente, de arma, saúdo o pente do cabelo. Você não sentou arma, vai tomar no seu cu. Que é que você tem aqui, vem lá da zona sul. Aê, parceiro, eu tenho essência, eu só uso meu pente, pago os pibala na concorrência. Eu vou lá da zona sul, sou minha zona este, eu vim da quebrada e rimo pra peste. Agora a gente se atrapalha, né dona sul? Quem tá contando mentira pra ganhar batalha. Vai, joga, joga, vai. Vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ver atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Fala eu que ataco, fala eu que ataco, mano, sabe que minha rima é linda. Porque que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda. Eu não me java de jovem, por isso que se repassa. Te ama de jovem, que eu sou jovem, até que te ataca eu fazendo mais uma marcha. Sei que você é jovem, só tipo internobre, mas mano, minha tipo de é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os trinta. Tá ligado que nós mesmo mandando, vai supor o que é com o mandamento. E quando eu rimo, você fica em choque e pergunta, mano, fala trezentos. Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade eu sou o próprio super choque, tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário. Por isso você vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, minha lata. Meu parceiro, o pente tá comigo, sua cima cê não tira lá da tia. Então pega o pente gato, que se faz a rima louca. Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba. Só que eu tô bravo, mano, sabe que cê tá fudido. Cê falou do baque, não tá que manhã, eu aguentou nenhum rádio comigo. Aguentei o rodo parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou lá já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei. Mas então tá aí, você já vai se fuder, é do pente. Tudo bem, eu vou começar, porque eu perdi o empotar, vou fazer acontecer. Já perdi o empobar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro, eu vou além. Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro limpa, pede pra ele vir rima também. Pelo tempo, meu empobar e parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Vem na mão um cara atacando minha dúvida, esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado. Pelo tempo, meu empobar e parceiro, que eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você veio chamar o aluno, eu vi pra seu bom professor. Eu vou contar pra você que agora você vai prendendo no momento que eu tô fazendo minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente, eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Por isso que você voa, tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendi e não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca faz nada. Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, mas tu é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada, na frente eu sou nada. Na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente você fala tudo. Calma, que a peraça não continua. Conta, meu parceiro você não é nada. Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha quando faz a rima falha. Por isso eu vira refém, você pode até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Roy. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. Lado de quebrada e vai parar lá no programa do Ratinho. Posso até ir lá no programa dos caras, manda improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas, cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa, então vamos apresentar o novo programa. Domingo, vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa, anota a placa que eu passei por cima. E meu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final? Afinal já é a final, eu tô na linha de chegada. Aí, você não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tava indo o mínimo com o rei na sua barriga. Realmente você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. Isso é bom só pra você, tá ligado meu parceiro? É o que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão na contramão. Você é um caminhão na contramão, mas na hora meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Olha! Você não sabe mentir, eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmere essa conquista, porque eu sou medalhista. Hoje o ouro tá no meu peito. Você morou parceiro, mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plado. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro, eu limpo o cu desinfetante. Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui e é falso ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passa o desinfetante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinfetante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu sou um pacote da igreja que tá ligado, meu parceiro, que eu faço acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa. E a duzentos do vento leva você. O vento leva meu. Então tá bom, então tá bom. Essa cena é a resposta ou no ataque, se você mostrar sem ideia. Você sabe como é, só sente o baque, cuzão, sinta alcaqueia. Se quer ser o Lyron, então fica tranquilão e calma. Só duas, né? Ainda esperei cê terminar, pra você ter mais quatro versos. E eu te quebrar na onde eu fiz, é meu universo. Só pra você entender, cê se atrapalha. Isso é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha. Aê! Dá um mil dólares. É, cara! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo e não admitir falha. Só ganhou de mil uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba. Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você entender, já pareceu em barra. E nada por mim lá. Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa. Pé a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora. Que eu vim pra te tirar. Cê acha que isso é bom, mas não tem nem como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira! Só pra você, o líder que faça o pão. E dá com o abismo. O cara pra empurrar. Os caras falam de outras batalhas, de outros dias. Isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado. Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou. Eles tão focados no passado porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. O que é? Aê! O que é? O que é? O que é? O que é?